Olá a todos, este é o canal do Boi News. Hoje, quinta-feira, 25 de novembro. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, 15, teve alta de 1,17% em novembro, um pouco abaixo da taxa de outubro, informou hoje o IBGE. O IPCA 15 é uma prévia da inflação. Foi a maior variação para o mês de novembro desde 2002. No acumulado do ano, o índice está em 9,57% e em 12 meses de 10,73%. Segundo o órgão, todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta este mês. A maior variação e o maior impacto vieram do setor dos transportes, impulsionado pela alta dos combustíveis. A Scott Consultoria realiza hoje dois eventos em São Paulo. O tradicional encontro de analistas, agora pela manhã, e a apresentação dos dados colhidos durante a expedição Confina Brasil, que percorreu mais de 30 mil quilômetros em 11 estados brasileiros e mais de 130 visitas em propriedades rurais do país. Propriedades que trabalham com foco na intensificação da atividade pecuária. Os dois eventos podem ser acompanhados pela internet. Walter Pulga, nosso companheiro, está no encontro e traz as informações para a gente. Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Zaidan, o que ocorre é que nós temos agora, neste momento, uma discussão sobre o mercado do boi gordo. Mas aqui comigo, o coordenador do Confina Brasil, que deve anunciar daqui a pouco os resultados desse trabalho que visitou aí, boa parte do Brasil, não? Felipe Darras, eu pergunto, o que vocês apuraram nesse trabalho de levantamento, de confinamento no país? Bom, foram mais de 2 milhões de cabeças de gado confinadas que a gente levantou, né? Mais de 11 estados que nós passamos, além de uma pesquisa remota feita no escritório em todos os confinamentos que nós passamos no ano passado. Então, é uma amostragem que, se a gente for contabilizar 5 milhões de cabeças de gado no Brasil confinado, nós estamos falando em 40% desse gado. É bem representativo. Esse ano, nós levantamos mais de 2 milhões. Vocês previuam um aumento no confinamento, na faixa de 20%, mas depois de setembro mudou o quadro? É, na amostragem que o Confina Brasil visitou, nas propriedades que nós passamos e coletamos os dados, se a gente comparar o ano passado com esse, ele demonstra um aumento de aproximadamente 20%. Só que tudo isso pode ter mudado, de certa forma, quando a gente teve essa vaca louca atípica em setembro, né? Que quem poderia estar fechando aquele restante de gado do ano naquela época, esse cara pode ter desanimado, esse pecuarista pode ter dado uma esfriada e não ter fechado esses animais por conta dos custos altos de insumo e essa insegurança no momento da venda desse animal, que era o animal China, né? Esse animal 30 meses para baixo. E aí a China saindo das compras, nós podemos ter tido uma mudança nesse cenário, diminuído a expectativa de confinamento. Que isso vai refletir um pouco na virada de ano agora. Bom, Zaidão, como se vê, aqui se discute as incertezas, principalmente as incertezas em relação à pecuária. Agora, a estimativa do Confina Brasil é de que nós temos uma tendência mesmo de aumento do confinamento no país, não? Sim, o Confina Brasil levantou nessa amostragem uma tendência de aumento, de implantação de tecnologia, de aumento de produtividade por área, de conseguir terminar um animal mais bem acabado. Mas com essa insegurança, como eu disse, talvez isso não seja tão representativo. Talvez a gente continue flutuando em cima dos 5 milhões de cabeças confinadas que nós temos aí. Um pouco a mais, um pouco a menos, mas é nessa faixa. Bom, Zaidão, nós ouvimos Felipe Darras. Felipe Darras é médico veterinário, coordenador do Confina Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É com você. O Brasil terá 12 novos adidos agrícolas para missões diplomáticas brasileiras no exterior. De Brasília, as informações de Berenice Leite. Olá, Berê. Olá, Zaidão. Olha só o decreto com as nomeações já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E dentre as cidades que terão novos adidos agrícolas brasileiros estão Bangkok, Berlim, Buenos Aires, Cidade do México, Hanoi, Jakarta, Nova Delhi, Pequim, Pretória, Riad, Seul e Tóquio. O que esses adidos fazem? Eles são essenciais em acordos comerciais de comércio e também na superação de barreiras técnicas sanitárias e fitossanitárias ao comércio. e na divulgação do agro brasileiro em missões oficiais. Os funcionários diplomáticos nesta semana passam por um segundo módulo de treinamento com plano nos Ministérios da Agricultura, de Relações Exteriores e também na Agência Brasileira de Inteligência. Após a posse, o Brasil terá no total 28 adidos espalhados em todo o mundo. Lembrando que esse cargo vale por quatro anos e não pode ser prorrogado por mais quatro. E lembrando também que hoje, uma outra informação, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa nesse momento de um importante seminário que trata sobre negócios de carbono e sustentabilidade. Zaidan? Obrigado, Berê. Esse evento é realizado em Campo Grande e daqui a pouco as informações. Agora a previsão do tempo. Olá, Renata Ferreira. Olá, Zaidan. Olá a todos. É hoje o Agroclima de Estacos Temporais na região sul do país. E a chuva chega forte, principalmente no Rio Grande do Sul. A chuvarada ganha a força aí na fronteira oeste, se espalha pelo estado gaúcho e também por Santa Catarina e o oeste paranaense. Agora, no finalzinho deste mês, início de dezembro, a chuva na região passa a ser um pouco mais irregular. O tempo volta a ficar seco e a umidade em solo diminui. E tem chuva prevista também em áreas do sudeste, centro-oeste e em quase todo o centro-norte do país. Previsão de pancadas de chuva em São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Mas é na primeira semana de dezembro que partes aí do Brasil central devem receber chuva mais significativa. Há previsão de acumulados altos desde a Bahia, Espírito Santo até Mato Grosso e partes também da região norte. No centro-oeste, de forma geral, os volumes de chuva ficam elevados em quase toda a região, com valores entre 40 e 60 milímetros de Goiás a Mato Grosso. Só em Mato Grosso do Sul que há redução da chuva. No sudeste, centro-norte de Minas Gerais e Espírito Santo devem receber aí os maiores volumes de chuva no início de dezembro. E a fronteira agrícola de grãos tão importante aí conhecida como Mato Piba também está na mira da chuvarada. Viu? A previsão de acumulados de 60 a 80 milímetros. Zaidan, é com você aí. Obrigado, Renata. A Rússia anunciou na terça-feira a reabilitação de 12 frigoríficos brasileiros para exportar carnes àquele país. As indústrias de carne suína são as seguintes. Outras três unidades são processadoras de carne bovina. Duas da JBS em Naviraí e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E da Mercúrio, alimentos em Xinguara, no Pará. Dados divulgados ontem pela União da Indústria de Cana de Açúcar, a única, apontam para queda na moagem na primeira quinzena deste mês. De Arassatuba, as informações de Gustavo D'Angelo. Gustavo? Olá, Zaidan. Olá a todos. É isso mesmo. Zaidan, de acordo com a única quantidade de cana-de-açúcar processada pelas unidades produtoras do Centro-Sul, alcançou 12.550.000 toneladas na primeira metade de novembro, que representa queda de 38,36% sobre o valor apurado na mesma quinzena da safra 2021, que foi de 20.370.000 toneladas. Aqui no estado de São Paulo, Zaidan, a moagem quinzenal atingiu 5.880.000 toneladas, queda de 48,36%. E nos demais estados da região Centro-Sul, a quantidade processada na quinzena alcançou 6.670.000 toneladas, também uma queda de 25,69%. Desde o início do ciclo 21-22 até o dia 16 de novembro, a moagem acumula queda de 11,8%. Nesse período, a quantidade de cana-de-açúcar processada pelas unidades atingiu 516.970.000 toneladas. Seguindo a expectativa, a moagem até o final de março do ano que vem deve superar 520 milhões de toneladas. Zaidan. Foi realizado na manhã desta quinta-feira o Seminário de Negócios de Carbono e Sustentabilidade, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul. As informações de Vinícius Souza. Oi, Zaidan. Olá para quem está acompanhando a programação do canal do Boi News. Pois é, o evento está acontecendo agora, na manhã desta quinta-feira, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, passou por aqui. Ela comentou algumas coisas a respeito do próprio tema do evento, que visa zerar a emissão de carbono até o ano de 2030, carbono neutro, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E ela aproveitou a oportunidade também e comentou sobre uma proposta de lei da União Europeia que traz aí a suspensão de importação de commodities que venham de áreas que sejam legais ou ilegais de desmatamento. A ministra comentou sobre isso e a gente vai conferir aí um pequeno trecho desse comentário. Nós temos hoje, na Europa, essa proposta, que ainda é uma proposta, vai estar sendo analisada por todos os países da comunidade europeia e que ela realmente mostra um, vamos dizer, aponta um dedo principalmente para os produtos brasileiros, porque o Brasil é um grande produtor e exportador dessas commodities. Pois é, Zaidan, esse evento deve continuar acontecendo durante todo o dia e a gente segue acompanhando toda a movimentação. Tem mais informações no portal sba1.com. É com você. Obrigado, Vinícius. Trabalhadores registrados deixaram de sacar R$ 23,4 bilhões das contas do PIS-PASEP. Direto da redação, as informações de Caile Rodrigues. Caile. Pois, Zaidan, segundo a Caixa Econômica Federal, são cerca de 10,6 milhões de pessoas que têm direito aos valores por terem trabalhado com registro em carteira entre 1970 e 1988. O dinheiro pode ser sacado até 1º de junho de 2025. Após essa data, os valores serão devolvidos para a União. O banco informou que entre abril de 2020 e outubro deste ano foram retirados R$ 331,5 milhões do PIS-PASEP. A suposta justificativa é a falta de informação pelo direito ao saque ou por morte do beneficiário. Quem tem dinheiro para poder solicitar o depósito em conta por meio do aplicativo pode entrar aí no site do FGTS ou ainda pelo Internet Bank. Zaidan, com você. Obrigado, Caile. Vamos voltar a São Paulo, onde a Scott Consultoria realiza agora o tradicional encontro de analistas. Hulga. Bom, o que nós temos neste momento, Zaidan, é uma discussão sobre o mercado do boi gordo e assuntos variados, né? Mas vale lembrar que nós temos aí Leonardo Alencar, analista da XP, o Bruno Andrade do IMEC, temos também o Guilherme Belotti do Itaú BBA, Rogério Goulart da Carta Pecuária. Resumindo, nós temos aí um time forte, inclusive Luiz Ruas da BPA. Agora, a posição de Bruno Andrade, que representa lá o pessoal do Mato Grosso do Sul, do Instituto da Carne, ele lembrava que cumprir as metas de metano, propostas assinadas pelo Brasil, propostas na COP26, é preciso antes muita regulamentação. Ele vê com muita preocupação o cumprimento dessas metas de metano. De outro lado, Leonardo Alencar lembra que a volta da China, embora possamos esperar a retomada das compras chinesas rapidamente, ainda na primeira quinzena de dezembro, há essa possibilidade. O fato é que nós já teríamos, segundo Leonardo Alencar da XP, perdido aquela janela de exportação favorável ao Brasil. Por isso, teríamos aí uma redução no final do ano, né? Contabilizando o ano inteiro, uma redução nas nossas exportações para a China. Bom, tudo isso está sendo debatido neste momento, você terá mais detalhes ao longo da nossa programação. E daqui a pouco, uma entrevista com o Sérgio Dezenho, da CONAB, no Agricultura BR, que vai falar sobre o que o governo está fazendo para melhorar a apuração, né? Previsão climática no país e, com isso, melhorar até as estimativas de safra do país. É com vocês, Aidan. Obrigado, Pulga. CB News termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho